Sabe o que é isso aqui que está passando atrás de mim? É uma cozinha solidária do MST, Movimento Sem Terra, montada no Rio Grande do Sul, que está alimentando os desabrigados, os necessitados da tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Alimentando eles com alimentos de qualidade produzidos pelo movimento dentro dos assentamentos. E sabe qual é a ironia dessas imagens aqui? Aliás, duas ironias. A primeira é que o Movimento Sem Terra, o MST, é perseguido, criminalizado, principalmente pelas pessoas da região sul do Brasil. E é quem está lá ajudando nesse momento, quem tomou a linha de frente, quem foi lá pela primeira vez, quem esteve lá para ajudar e para alimentar os necessitados, os desabrigados. E a segunda ironia é que o agro, o agro é pop, que movimenta, que leva esse país nas costas, não está agora. Eles que têm tanto dinheiro, não estão agora com a população, descobriram isso, que o agro é pop, não é pop porcaria nenhuma. O agro só quer ganhar o seu dinheiro e que se lasque os outros, inclusive desmatando e causando desequilíbrios ambientais como esse aqui. O agro só quer ganhar o dinheiro para o seu dinheiro. O agro só quer dar o dinheiro eEEGAME. O agro só ver que o agro sígu孩子, o agro só quer ganhar o dinheiro. O agro só quer ganhar o dinheiro e dor. Obrigado.